Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar. Não estou aparecendo, mas vocês sabem que sou eu, gente. Eu vim hoje aqui ensinar vocês a costurar essa trama aqui. Essa é a trama de pérolas e cristais Jane. Eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link dessa trama para quem quiser fazer, quem não viu o vídeo ainda. E hoje eu vim ensinar vocês como costurar essa trama aqui no chinelo. No vídeo eu vou ensinar a fazer numa rasteirinha nefar, mas você pode fazer tranquilamente no chinelo de borracha porque o modelo é o mesmo, ok? Pronta, ela fica dessa forma no chinelo, ó. Ela fica lindíssima. Eu fiz esse mesmo procedimento em outros modelos. Quem tem me acompanhado aí nas redes sociais estão acompanhando que eu estou postando, ó. Eu também costurei nessa outra aqui. Fiz também o modelo azul que ficou lindíssimo. Foi esse modelo aqui que eu ensino a fazer no vídeo. Também ficou muito legal, ó. Usei o mesmo procedimento. Aqui ainda falta fazer um detalhezinho. E também costurei ela nessa cor aqui. Também fiz, olha como ficou linda também. Aqui eu fiz de outro jeito, uma cabecinha de Mickey, tá? Pra que tanto chinelo, Cícero, com a mesma trama? Eu vou participar de uma grande feira. Então, eu estou fazendo várias, né? Pra poder levar pra essa feira que eu vou participar. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link dos meus fornecedores pra você adquirir todos esses produtos aqui que eu uso nos chinelos, tá bom? E não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar aí um comentário bem legal. E se você é novo, gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal pra receber todas as notificações. Vamos lá? Aprender? Bora! Então, vamos lá, meus anjos. Olha só. Aqui tá a trama, né? A trama Jane, tá? Aqui tá a rasteirinha. Mas, lógico que você pode fazer esse mesmo procedimento que eu vou fazer numa Havaiana de... Uma Havaiana, né? Que é um chinelo de borracha. Eu, é porque eu trabalho com essas rasteirinhas, vou participar de uma feira e tô fazendo várias, né? Pra... Pra feira. Então, vamos lá. Você posiciona a sua trama dessa forma, usando sempre como o limite, você vai olhar como é que vai ficar aqui na lateral, ó. Então, aqui na lateral tem que ficar certinho. Você coloca aqui o meio. Então, eu vou prender esse cristal aqui. Eu tô usando o nailo 035 e tô usando uma agulha número 7, mas o ideal é você usar uma agulha número 6, tá? Que é uma agulha mais grossa. Por que que eu tô usando aqui a 7? Porque eu vou passar dentro desses cristais e esses cristais, eles são apertados e além de serem apertados, já passou o fio por dentro duas vezes, ok? Então, por esse motivo, eu tô usando a agulha número 7, tá? Mas é muito perigoso porque a agulha 7, ela é fina. Eu vou usar o alicate aqui pra não quebrar a minha agulha, ó. Vou descer aqui no meio. Lógico que eu já medi lá, né? Onde fica o cristal. Então, aqui é mais ou menos o meio do cristal. Aí eu vou puxar. Ó, eu já tinha deixado aqui a pontinha, eu já tinha deixado aqueles nozinhos, ó. Tá bom? Aí pronto, ó. Puxei, ficou preso aqui. Eu vou, mesmo sendo numa rasteirinha, eu vou fazer uma costura invisível. Se você não sabe fazer a costura invisível, você pode fazer uma costura normal, só que tem que ter cuidado pra deixar o ponto bem pequenininho. Aí eu vou subir com minha agulha, ó, de cima pra baixo, tá? De cima pra baixo. Nessa primeira aqui. Só pra poder prender. Opa! Pronto, ó. Prendi. Tá? Ó, a minha agulha aqui, a minha linha aqui. Agora eu vou passar por dentro do primeiro cristal que eu vou prender, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo. Tá? Vou passar dentro do primeiro cristal, ó. Vou atravessá-lo, certo? Ó. E vou posicionar aqui aonde eu quero que ele fique, certo? E vou descer. Eu vou ensinar pra vocês, é... No caso da rasteirinha, eu desço com ela até lá embaixo, tá? Só que... Lógico, não tem como descer lá pra cima, né, Cícero? Só que eu não deixo a linha aparecendo lá embaixo. Eu mostro já pra vocês como é, certo? Ó. Desci aqui com minha agulha e pego lá embaixo. Porque na Havaiana, você passa pelo meio da borracha, né, e você nem vai até lá. Mas vocês vão ver aqui que vai ficar só um pontinho de nada lá embaixo, certo? Deixa eu puxar essa linha aqui, senão ela... Ó. Gente, tô fazendo com toda calma pra não ficar dúvida, certo? Pronto, ó. Esse primeiro cristal aqui, ele já tá preso, posicionado no lugar dele. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, como é a costura invisível que eu falo pra vocês, ok? Vamos lá. Ó. Tô aqui, dobrei tudo aqui, ó. A minha chinela pra mostrar pra vocês. Meu fio saiu aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui bem pra mostrar aqui bem pra vocês. Desci aqui, ó. Aonde eu saí, ó. Aqui mesmo, aonde eu saí, ó. Aqui mesmo, aonde eu saí no meu pontinho, eu vou passar a minha agulha por dentro do couro, ó. Ó, igual a gente faz nas havaianas, ó. Por dentro do couro, ó. Por dentro do couro e vou sair lá na frente. Tá vendo aqui? Deixa eu apertar. Pronto. Ó. Passei por dentro do couro, certo? Ó. Ou seja, o nylon não vai ficar... O nylon não vai ficar aparecendo. Olha, vai ficar só o furinho. Mas não tem nylon aqui, certo? Vou fazer o que aqui? Aqui, aonde eu saí na pontinha, eu vou subir, tá? Ó. Eu subo. Tá vendo aqui? Então, não fica... Não fica nylon aparecendo ali, certo? Aí, eu subo. Ó. A minha agulha sai aqui, ó. Puxo. Eita, gente. Furei meu dedo, olha. Ossos do ofício, tá? Vocês já devem ter passado por isso. Bora continuar. Então, ó. Prendi aqui, ó. Prendi aqui, ó. Prendi aqui meu primeiro cristal, certo? Vou subir com a minha linha aqui. O primeiro já tá preso. Aí, vou fazer o seguinte. Tá vendo essas três pérolas que tem aqui, ó? Número quatro. Eu vou passar por dentro delas. E saio no outro cristal lá da frente, que é o próximo que eu vou prender. Tá bom? Aqui, ó. Vou arrumar aqui, ó. E vou descer. Pode descer com a agulha, ó. Saio lá embaixo, ó. Atravesso com a minha agulha. Ó. Vou fazer a minha costura invisível, ok? Então, eu... Como lá fica ruim, então eu venho pra cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o furinho de onde eu saí, ó. Vou entrar dentro do couro, ó. E sair lá na frente, ó. Lógico que, dependendo da trampa, nesse caso aqui, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a correia da rasteirinha é muito apertada. Mas, ó. Você consegue, certo? Tá vendo aqui que eu atravessei, ó. Então, o fio vai ficar dentro do couro, ó. Quando chegar lá na frente, vai ficar melhor. Quando a Havaiana... Quando o chinelo estiver mais aberto. Atravessei aqui. A minha agulha saiu da linha. A linha saiu da agulha. Pronto. Coloquei. E aí, aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, ó. Onde a linha está, eu subo, ó. Certo? Ó. Aqui mesmo, onde está a minha linha, eu subo. Tá? Ó. Aqui. E eu puxo, ó. Isso aí, aqui em cima. E entro dentro do cristal, aqui, atravessando, ó. E aí, ó. Quando eu puxo, prendi o meu segundo cristal. Ok? Passo por dentro das três pérolas número quatro, aqui, ó. E já passo dentro do terceiro cristal, certo? Ó. Terceiro cristal. E faço o mesmo procedimento, ó. Desço. Ó. Saio aqui atrás. Puxo com cuidado pra não enrolar o fio. Ó. Saio aqui. E faço a minha costura invisível. Vou fazer só mais uma vez. Ó. Mesmo lugarzinho que eu saí. Ó. Envergo um pouquinho. Ó. E saio lá na frente. Tá? Tá vendo? Ó. Como é que fica. E subo com a minha agulha. E subo. O mesmo buraquinho. Pra não ficar fio nenhum aparecendo. Ó. E saio aqui bem. Do ladinho do cristal. E atravesso ele. Como eu disse pra vocês. O cristal, ele é um pouquinho apertado. Por isso que eu uso o alicate. Minha agulha tá saindo o tempo todo da linha. Prendi o meu terceiro cristal. E é só fazer esse mesmo procedimento. Até que eu prenda toda a trama. Então. Eu passo por dentro das três. Atravesso o cristal. Faço o ponto invisível. Fazendo isso até o final. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Seguindo aquele procedimento. Cheguei até aqui ao final. Ó. Costurei toda. Vou mostrar aqui pra vocês. Como é costura invisível. Ó. Não aparece fio nenhum. Aparece apenas pequenos furos. Aonde eu coloquei o fio. Tá? Por dentro da borracha. Então. Tá aqui, ó. Saí aqui. No final. Ó. Passo mais uma vez dentro do cristal. Só pra poder fazer o meu arremate. O cristal tá bem apertado aqui. Ó. E aqui é só fazer o meu arremate agora. Tá? E pronto. O arremate é aquela... Aquelas três laçadinhas. Ó. Eu vou dar essa... Laço por aqui. E duas laçadinhas, ó. Uma. Duas. Três. Três. E aí, sempre depois do nozinho, eu dou mais um nó pra poder ficar seguro. E agora é só cortar o excesso. E pronto, ó. A nossa rasteirinha ficou pronta aqui. Agora é só você fazer a mesma coisa desse lado. Eu não vou fazer porque o procedimento é o mesmo. Você coloca um fio e faz a costura invisível dentro dessas pérolas número oito e ficar pronto. Eu vou fazer e volto com ela já pronta porque o procedimento é o mesmo desse aqui, ok? Pronto, meus anjos, ó. Costuradinha, ó. Já costurei aqui, ó. O outro lado, tá? E pronto. Nossa rasteirinha ficou pronta. O chinelo. Agora é só juntar com as outras. Ó. Deixa eu ver se eu... Pronto. Ó. Juntar com as outras que eu também já fiz. Ó. E tá aqui. Aqui a outra, ó. Então tá aqui, ó. Tô pronto. Tô me aprontando pra feira que eu vou participar. E eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade é um passo a passo muito fácil, né? Mas não custava nada eu tirar um pouquinho do meu tempo pra vir aqui compartilhar com vocês, já que eu estava fazendo várias pra essa feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou não esquece de curtir, compartilhar e deixar aí um comentário bem bacana pra mim e se inscrever no meu canal. Um grande beijo no coração, muita paz, muita luz, muita prosperidade. E até o próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.